Polícia Militar do Meio Ambiente faz apreensão de quase 50 galos de briga. Receita libera consulta ao penúltimo lote da restituição nesta segunda-feira. Enem tem 28% de abstenção no país. E Araguari tem mais uma medalhista no Campeonato Brasileiro de Karatê. Começa agora o Notícia da Gente. Olá, ontem a Polícia Militar do Meio Ambiente fez a maior apreensão de galos de briga dos últimos tempos. A equipe da polícia recebeu denúncias no sábado à noite de uma rinha de galos no bairro Independência. Após a denúncia, os policiais começaram a monitorar o local. A residência estava com uma grande movimentação de pessoas, o que era suspeito. Foi então que os militares montaram a operação, rendendo aproximadamente 20 pessoas por maus tratos. No local, 49 galos foram apreendidos com diversos ferimentos. Algumas aves estavam com esporas cerradas, com ferimentos na cabeça, cegas e vários galos não sobreviveram às brigas. A polícia militar também levou duas arenas, esporas postiças, uma balança digital e uma gaiola com um pássaro de fauna silvestre. O dono da casa conta que a turma de amigos realiza as brigas de galo há mais de três anos no mesmo local. Os galos são preparados para a briga, alguns deles chegando a valer cerca de 20 mil reais, de acordo com o desempenho durante as rinhas. O crime de maus tratos está previsto na Lei 9.605 de 98. A pena é entre três meses a um ano de prisão e multa. Depois de um final de semana chuvoso, as chances de precipitação hoje são baixas. A temperatura também está mais alta na cidade. Vamos conferir a previsão do tempo para essa segunda-feira. Em Araguari, a temperatura máxima é de 28 graus. Em Uberlândia, a mínima é de 19 e em Cascalho Rico, de 20 graus. Segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, volta a chover na quarta-feira. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aconteceu no último final de semana e cerca de 2,4 milhões de candidatos não compareceram. Isso equivale a mais de 28% dos inscritos. Mais de 1.500 candidatos foram eliminados por desrespeitarem as regras do exame. Desses, 236 por uso indevido de celulares. O balanço foi divulgado ontem à noite pelo ministro da Educação, Henrique Paim. Segundo ele, a aplicação da prova transcorreu com tranquilidade. No ano passado, a taxa de abstenção alcançou quase 30% e as eliminações também chegaram a 1.500, sendo 47 por uso indevido de celular. E quem está esperando a restituição do imposto de renda? A Receita Federal liberou hoje, às 9 da manhã, a consulta ao penúltimo lote desse ano. O lote contempla mais de 2 milhões de contribuintes, o que equivale a cerca de 2 milhões e 300 mil reais. Foram incluídos contribuintes liberados da malha fina das declarações entre 2008 e 2013. O crédito bancário será realizado na próxima segunda-feira, dia 17 de novembro. O CPF dos beneficiados está disponível na página da Receita na internet. A consulta também poderá ser feita pelo telefone 1416 ou por meio de tablets e smartphones. Depois desse lote, o contribuinte que espera a liberação da restituição terá a última chance em dezembro. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte deve procurar alguma agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento. No próximo bloco, Araguari conta com mais uma medalhista no Campeonato Brasileiro de Karatê. Vejo vocês após o intervalo. Se inscreva no canal. E aí E aí Márcio Cabelereiros Márcio Cabelereiros Márcio Cabelereiros A beleza vista nos mínimos detalhes. Márcio Cabelereiros A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não acontece do dia para a noite ou como um passe de mágica. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Márcio Cabelereiros Márcio Cabelereiros O que pedimos é simples. O que pedimos é simples. Respeito. Respeito pelo futuro, porque o futuro também é dos nossos filhos, dos nossos netos. E só com respeito teremos paz. A paz de todas as idades, religiões, países, de todas as cores. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace. Acredite com a gente. E junte-se a nós. Segunda-feira, dia de esporte da gente. E Araguari está com uma nova karateka medalhista. João Carlos trouxe ela ao estúdio para falar sobre o Campeonato Brasileiro de Karatê. É com você, João. Olá, um abraço para você, amigo telespectador, acompanhando notícias da gente. A partir deste momento, nós vamos com você com mais uma edição do Esporte da Gente. E hoje, nós vamos falar mais uma vez de Karatê. A Associação João Pereira de Karatê esteve representando a Araguari no Campeonato Brasileiro de Karatê e representou muito bem a cidade de Araguari. E com isso, nós convidamos o professor João Batista Pereira e também a Luciene Moraes, que foi uma das medalhistas nesta competição do Campeonato Brasileiro. A fase final. Vamos falar sobre estas conquistas para a cidade de Araguari. Primeiramente, João, um prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez, para falar de uma coisa boa, né? A Associação João Pereira vem representando muito bem a cidade de Araguari. E o Campeonato Brasileiro, quer dizer, toda academia, todo atleta, ele quer participar de uma competição como esta. Com a satisfação, estar novamente aqui no Canal 15, saudar a todos os araguarinos. João Carlos, este Campeonato Brasileiro é a competição mais alta, o nível mais alto do Karatê nacional, de competições de Karatê no Brasil. Então, depois deste Campeonato Brasileiro, já vem o Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano. Então, é a última esfera de competição de Karatê a nível nacional. Este campeonato foi realizado agora, 16 a 19 de outubro, em Brasília, no Distrito Federal, no ginásio Nilson Nelson, onde reuniram mais de 2 mil atletas competindo das modalidades, desde infantil até adultos e veteranos, homens e mulheres, nas modalidades de Catá e Comitê. Para chegar nesta grande final, os atletas tiveram que passar pelos campeonatos estaduais, então tiveram que se sagrar campeões nos seus estados, para integrar as seleções estaduais. Depois, eles tiveram participado da primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Brasil foi dividido em 5 regiões, 27 estados divididos em 5 regiões. Os finalistas dessas regiões, os primeiros, segundo e terceiro colocados de cada categoria, se classificaram para a grande final, que foi realizada agora em Brasília. Então, somente os finalistas dos 27 estados, os 26 estados, mais o Distrito Federal, em Brasília. Então, foi assim, para chegar lá já foi muito difícil. E a cidade de Araguari, mais uma vez, brilhou neste mega evento nacional, conquistando 5 medalhas com 3 atletas. Nós tivemos o Reginaldo Damião, que conquistou 2 medalhas de ouro, no Comitê Veteranos Individual e também por equipes. Nós tivemos, está aqui presente a Luciene de Moraes, que conquistou 2 medalhas de bronze no Comitê Veteranos Individual e por equipes. E a Lisandra Moraes, que conquistou 1 medalha de bronze no Comitê Individual. Além do mais, o professor João foi convocado também aí como árbitro da Confederação Brasileira de Karatê. Como é que é esse convite? Bem lembrado para você, que eu sempre lembro de falar dos alunos e muitas vezes a gente esquece da gente mesmo. Eu fui convocado, eu sou árbitro da Confederação Brasileira de Karatê desde 1989, portanto há 25 anos, né? Mais uma vez eu fui convocado pela CBK para arbitrar este campeonato brasileiro e na condição de árbitro convocado, árbitro do quadro nível A da Confederação Brasileira de Karatê, eu também estive atuando nesta final do Brasileiro de 2014. Quer dizer, são muitas conquistas, né? Quer dizer, um orgulho muito grande não só desse convite, e também dos atletas que conquistaram medalhas para a cidade de Araguari. Quer dizer, a gente pode falar realmente com muito orgulho desses atletas que representam a nossa cidade. É porque igual eu citei agora há pouco, para chegar a uma final de um campeonato brasileiro, tem que passar por várias etapas, né? Primeiro tem que passar pela etapa estadual, a primeira fase nacional, para chegar na fase final. E pegar os finalistas de cada estado, né? Ou seja, a natos melhores de cada estado, que passaram pela toda essa peneira aí, e conseguir sobressair em cima deles. Então, 27 estados, nós tínhamos ali quase 50 atletas em cada categoria. Para ficar entre os três primeiros colocados, era a Araguari entre os primeiros colocados do Brasil no Karatê. Eu vou falar um pouquinho com a Luciene Moraes. Ela já passou até a ser, como se diz, né? Família. Figurinha da casa. Porque toda vez que a gente fala de Karatê, principalmente lá da associação João Pereira, a Luciene está aí, inclusive com a filha também, né? Vale a pena a gente ressaltar que está tudo dentro de família, né, Luciene? Como que é, primeiramente, assim, quando o atleta chega a participar de uma competição como essa, o Campeonato Brasileiro, final em Brasília, 2 mil atletas. Bate alguma coisa ali, primeiramente, no psicológico do atleta? Primeiramente, a gente nos preparando, né? O Chiham puxa um treino bem puxado com a gente. A gente treina muito. Desde quando você quer ir fazer uma competição, você tem que dedicar. Dedicar mesmo, porque senão não adianta você só querer ir, né? E esse foi um super evento, um mega evento, assim, foi um espetáculo. Só da gente ter ido, eu já me senti vitoriosa, mais ainda, de ter representado a Araguari, de ter colocado eu lá em cima, de novo, que hoje a lei vem destacando as outras etapas. Agora, na final, foi muito bom, muito emocionante mesmo, de ter que levantar a bandeira e ser para você a vitória. Agora, você, da outra vez que a gente conversava, em uma entrevista, você dizia que participava para dar o apoio à filha, inclusive, à Lisandra, quer dizer, não está aqui, mas que também acabou ganhando uma medalha de bronze. Como é que é isso? Você entrar como incentivo para uma filha e acabar tendo aí conquistas. Já era esperado, assim, acontecer dessa forma? Não. Meu menino, primeiramente entrou meu menino, aí depois o meu esposo, a minha filha, e eles forçaram, forçaram até eu entrar. Eu entrei, gostei e estou aí. Vou fazer dois anos de academia, e aí eles incentivaram, eu, o Chiham também deu um incentivo muito grande para a gente. E a gente, aí eu fui participar com ela e estou aí. Fui até na final com ela, nós duas juntos. É importante ressaltar que precisa realmente muita dedicação, né? Precisa, muita dedicação, muito esforço. Não adianta você querer uma coisa, falar assim, eu vou lá treinar, mas não dedicar, não ter esforço, porque não adianta você ir no campeonato, não treinar, para você só falar, eu fui. Não, você tem que ir para você ter uma chance para poder subir lá em cima. Duas medalhas de bronze. Qual que é a sensação de trazer essas medalhas para a cidade de Araguari? Então, igual eu te falei, já foi assim, como que eu te falo? Foi muito bom só da gente ter ido. Foi uma grande vitória de você estar ali na final, porque muita gente tem 10 anos de Karatê e nunca chegou na final. E a gente vem treinando, o Chiham dando um treino puxado dia de quinta-feira para a gente e forçando com a gente ali, sempre falando coisa só boa, né, Chiham, para a gente. Como é que é aquela movimentação de atletas ali? Como foi destacado aqui já, 2 mil atletas, quer dizer, de todo o Brasil. Algum momento ali bate alguma coisa, alguma preocupação? O momento que você está ali, pela forma que você disse, tudo que vier é lucro, né? Mas é claro, bate um pouquinho ali o sentimento de, às vezes, de medo, não sei, ou aquela sensação de ansiedade. Como que é? Momentos antes da luta, da competição? Dá, porque você não conhece ninguém, né? Você está ali, foi 27 estados, então você não conhece com quem que você vai lutar. Desde que você entra no tatame, você fez a reverência, você é obrigada, obrigada não, você concordou a lutar. Então, aí, seja que Deus quiser. Parabéns, viu? Obrigada. Deixa eu voltar com o professor João, para a gente falar também de uma promoção, né, professor, mestre, sexto dan de Karatê, faixa preta, quer dizer, pela Confederação Brasileira de Karatê. É o primeiro professor a receber essa promoção em Araguari? Sim, eu sou o primeiro faixa preta, o primeiro e único faixa preta de Araguari a receber o sexto dan. Sexto dan são seis graus após a faixa preta, é um mestrado em Karatê. Então, de toda a cidade de Araguari, eu sou o primeiro faixa preta a conquistar o sexto dan pela CBK, pela Confederação Brasileira de Karatê, que é a entidade oficial que comanda o Karatê no Brasil. Quer dizer, isso é um orgulho muito grande também para a academia, para o professor, né, em relação a essa promoção. Sim, João Carlos, porque a gente não pratica o Karatê pensando em graduação, em faixa, em promoção, mas ela acontece naturalmente. Então, são 34 anos dedicado ao Karatê aqui de Araguari, de Minas Gerais, também do Brasil, né. Durante esse tempo, eu fiz um pequeno relatório aqui. Eu fui vice-campeão brasileiro na qualidade atleta, vice-campeão brasileiro e tricampeão mineiro de Karatê. Formei 23 faixas pretas pela Federação Mineira de Karatê, 5 campeões brasileiros, várias, dezenas de campeões mineiros, né. Destacando aqui também que eu fui o técnico da seleção de Araguari, campeão do GIMI, que são os Jogos do Interior de Minas. Em 126 anos de emancipação política, o único esporte que ganhou o GIMI na fase final foi o Karatê. Em 126 anos, o Karatê ganhou o GIMI na fase final, o único esporte de Araguari. E eu era o técnico da seleção araguarina que conquistamos esse título para a cidade. Inédito, em toda a história da cidade. Eu sou árbitro de classificação também internacional, né, pela Federação Pan-Americana de Karatê. Atuei em três campeonatos pan-americanos e dois campeonatos sul-americanos. Eu fui um dos árbitros escalados para formar a seleção brasileira, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2005. Eu fui um árbitro também nesse ano que arbitrei a Gimnazíade, que são os Jogos Mundiais Escolares, foi realizado em Brasília, no Distrito Federal. Continuando aqui. Durante esses 34 anos, já passaram pela Associação de Karatê João Pereira, centenas de alunos, hoje são adultos de sucesso, né, pessoas do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Forças Armadas e também da Polícia Federal. E atualmente eu estou ministrando aula de Karatê na Associação João Pereira, no PAJEC, que é o Programa de Aprimoramento do Jovem, através do Esporte, Educação e Cultura, da Fundação Maçônica de Araguari, e também no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, da Secretaria do Trabalho e Ação Social. E além de destacar aí, né, esses atletas conquistando essas medalhas, participando de campeonato brasileiro, campeonato estadual, é muito bom porque hoje a Associação João Pereira, ela é destaque internacional, né, no caso, como você acabou de relatar aqui, em relação à arbitragem. Sim, eu digo sempre que no Karatê você deve praticar, mas também você deve servir ao Karatê. Então, o prático, você vai na academia, segunda, quarta e sexta, e treina Karatê, e se destaca ou não nas modalidades kata e kumitê. Mas muito mais do que praticar, é servir ao esporte que nós amamos. O Karatê se trata de um esporte amador, a palavra amador fala de amor, né, então a gente faz esse esporte por amor, e além de praticar, a gente servir. E a arbitragem foi o caminho que eu escolhi para servir ao Karatê em 1989, há 25 anos. Então, eu peguei essa classificação de árbitro nacional em 1989, em 1999 eu peguei a primeira classificação de árbitro pan-americano, são há 15 anos, e de lá para cá eu venho atuando em competições estaduais, nacionais e até internacional na qualidade de árbitro. Professor, eu quero agradecer a sua presença, mas primeiramente eu quero aqui parabenizar os atletas, a Lisandra de Moraes, que é filha da Luciana, da Luciene, a Luciene que está aqui presente, né, e o Reginaldo, que não veio, mas a Luciene veio representando. Então, leve o nosso abraço a esses atletas que conquistaram essas medalhas, parabéns para você, né, que está aqui com a gente ao vivo, e agradecer a presença de vocês, viu, boa sorte, bom trabalho, e nós estamos sempre aqui à disposição, viu, Luciene? Obrigada. Professor, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, né, vem se destacando e levando o nome da cidade de Araguari. Então, isso é muito importante, quer dizer, além de você estar fazendo com prazer aquilo que você gosta, já faz há 34 anos, você ainda leva o nome da cidade de Araguari no esporte, o karatê, que é um esporte muito importante, principalmente na questão disciplina, né? Na parte de competição, na parte esportiva de competição, nós já temos uma história registrada, né, de várias conquistas inéditas, assim como essa faixa preta, sexto dan pela CBK, é inédito em Araguari, a conquista do título de campeão dos Jogos do Interior de Minas, em 126 anos de emancipação política, através do karatê, é um título inédito também, né, nós, igual eu te falei, campeões mineiros, brasileiros, competições, e a parte que nós estamos preocupando hoje também é com a parte social, então esses projetos sociais do Pajec, projeto social do Crass, onde a gente pega nas periferias, meninos ali de baixa renda, que tem poucas oportunidades, ali, João Carlos, ali estão os verdadeiros campeões, no karatê e nas outras modalidades, também vão ser campeões de vida, porque são pessoas forjadas ali na luta do dia a dia, vamos falar no sofrimento mesmo, e pessoas que só precisam de quê? Que abram uma porta para elas, e quando essa porta abre, eles passam e vão conquistando resultados. Tá certo, é o compromisso com o social, né? Professor, obrigado, sucesso, boa sorte, viu? Obrigado ao Canal 15, toda a equipe do Canal 15, que sempre apoiou, sempre divulga o esporte, em especial o karatê, aqui na cidade de Araguari, muito obrigado. Tá aí, portanto, é o Karatê de Araguari, vitorioso na etapa final do Campeonato Brasileiro, em Brasília, foi a disputa aí desta final. Com isso, eu encerro mais uma vez, agradecendo pelo carinho da audiência. Um abraço e até a próxima edição com você. É, nossos atletas estão de parabéns. Bom, esse foi o Notícia da Gente de hoje. Uma boa semana e volto na próxima edição com muito mais notícias para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto